É o plantão, Betelgeuse, dorime, amendo Isso que é loba loba! Olá pessoas, eu sou Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! E Betelgeuse parou de escurecer e está voltando a brilhar O que isso quer dizer é que eu vou tentar responder no vídeo de hoje E após meses aí perdendo brilho, Betelgeuse começou a brilhar novamente A perda de brilho que essa estrela gigante vermelha peculiar experimentou Foi a maior da história registrada Mas parece que esse período escuro da vida de Betelgeuse está chegando ao fim Se você estava ansioso ou ansiosa para a explosão da estrela Lamenta informar que aparentemente isso não vai rolar agora Mas para nossa sorte, o Brasil é um país que não nos deixa ficar entediados Não temos explosões de estrela, mas temos um senador invadindo o batalhão da polícia Com uma retroescavadeira Eu estou falando que o Brasil não é coisa para iniciante Gente, o que foi aquilo? Bom, observações durante fevereiro mostraram que a taxa de escurecimento estava diminuindo Após a dramática queda de brilho no final do ano passado Agora os astrônomos viram sinais de que ela está se revigorando Ela olhou para nós, réis mortais, e disse Tá achando que vai me explodir? Então espere aí sentado Sabemos que Betelgeuse é uma estrela variável semirregular Isso significa que há alguma periodicidade nas mudanças de brilho Mas quanto isso varia e a duração exata desses períodos não é imutável O ponto mais baixo da queda de brilho atual ocorreu a cerca de 424 dias Após o último mínimo medido Coincidindo com o período primário da estrela Que ocorre a cada 420 e 430 dias O que não resta entender é porque a redução de brilho foi tão significativa desta vez Desde dezembro do ano passado Betelgeuse ficou mais de 2,5 vezes mais fraca O que fez ela ser chutada sem dó do grupo das 20 estrelas mais brilhantes do céu noturno E ela sentiu na pele o que Plutão sentiu ao ser rebaixado E por esse motivo os astrônomos querem mais telescópios apontados nesse objeto peculiar Observações de todos os tipos continuam sendo necessárias Para entender a natureza desse episódio de escurecimento sem precedentes E também o que essa estrela surpreendentemente fará seguir O que será que vai acontecer, meu Deus do céu? Será que ela vai invadir o sistema solar com uma retroescavadeira? Alguma dessas observações já estão acontecendo Com as novas observações detalhadas em infravermelho da estrela A fotometria infravermelha medida em fevereiro não difere das medições anteriores Mesmo as de décadas atrás E esses valores são uma boa representação para a luminosidade total da estrela Bom, e os pesquisadores por trás dessas observações sugerem que as mudanças no brilho Devem estar relacionadas exclusivamente às camadas externas de Betelgeuse Bom, na opinião desse que vos fala Essa perda de brilho pode ser um resfriamento local da superfície Que faz com que a estrela pareça assimétrica Ou então uma nuvem de poeira escondendo parte da estrela Betelgeuse é uma estrela super gigante vermelha Com uma massa estimada de quase 12 vezes a do nosso Sol Mas muito maior em tamanho Se ela mudasse de lugar com o nosso Sol Seu diâmetro passaria da órbita de Júpiter É um negócio gigantesco Um dia ela vai explodir mesmo E é bom saber que ela está bem longe daqui Até isso eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam de astronomia Recomendo que compre o meu livro do Atom ao Buraco Negro Que é uma introdução para a astronomia Ou então que se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Beleza, pessoal? Para se inscrever no canal é só clicar nos botões que estão aqui abaixo Beleza? E chegou a nova coleção do canal do Schwarza lá na Chico Rei E as novas estampas tem tudo a ver com você Que gosta de consumir ciência Saia por aí homenageando o físico que fez grandes descobertas sobre o universo Incrível como Einstein acertou tudo até aqui, né? Ou então mostrar que você é duro de matar E que já sobreviveu ao bug do milênio, calendário maia E outros fins do mundo anunciados E para terminar Mostre qual será o próximo passo evolutivo da humanidade Com esta estampa bacanuda Para comprar as novas camisetas do canal do Schwarza na Chico Rei É só clicar no link que está na descrição Então eu vou ficando por aqui Espero ver vocês no próximo vídeo Um grande abraço E hasta